Galo, Galo Galo, Galo 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 O que eu faço para o meu futebol? O que eu faço para o meu futebol? Como é que eu faço para o meu futebol? Eu nunca perdi o futebol. Eu tenho uma libermata. Eu acho que eu fico lido. Eu sinto uma grande futebol de futebol. Eu não entendo que o futebol vai jogar bem. um batismo falso debato e o panheiro fez uma facção muito boa e agora está sendo uma facção também aí, não é mal essa facção permite que eles estão sendo estando na rota final e não pode voltar então estamos dando um olho para aqueles que querem estudar, que querem lidar pelo espírito e nós já é um assunto que vamos esperar também é um assunto que vai se tornar um assunto um assunto que vai se tornar um assunto e não pode voltar e não pode voltar e não pode voltar e não pode voltar a palavra está complicada eu estou ali na na cidade mesmo Então, eu acho que não é tão grande, né? Acho que a próxima vez temos a gente grande, os mais jogadores. Já a gente tem, a gente está feliz, mas que não a vitória não é. É uma vez que não é uma trocação muito boa, mas para virar pelo título e bem perto da libertação. Então, a gente tem que dar um palma para a gente vantia, no ano daquela tarde. Então, a gente não pode funcionar a gente levando mais a vez. Então, eu tenho que dar um pouco pra mim, que é o jogo, e eu tinha que fazer uma coisa bem, mas eu não estou falando pra gente, porque eu acho que não é muito bom, mas eu acho que não é muito bom. Eu acho que é muito bom para a gente entrar a gente estar aqui, porque eu não faço muito bom, que eu não vou ficar. e o Jantelê também, um jogador de força e um jogador de força e um jogador de força a receber essa de uma espécie de uma amizadeira de grande Deus. Não, não, aquilo a gente falou que vai ser e dá a entender que a gente vai brigar para ser campeão. A gente também também quer ser campeão e também não é perigoso. Então, quem não falou é um primário, é um desejo, uma vantagem que todos nós queremos. Aí, para lá, o meu destino porque a gente não está na competição que está, então a gente está brigando pelo título mesmo. Eu já explico a gente, a gente está pagando o jogo que formou o quarto jogador do jogo, a gente está pagando a barra de família, então a gente não vai trabalhar ali, a gente vai ter que ser campeãs, A gente está brigando realmente, mas a gente já acaba a cada jogo, a cada jogo. Então, é tranquilo, eu acho que eu fico feliz em todas as eventos aí, jogos, tudo, mas o jogador é uma organização muito boa, o jogo vai estar amantado com a história do clube, uma coisa de gol, com o águas atléticas, com os jogadores que passaram aqui, principalmente eles que tiveram muito bem, e dá aquela banda de que está acontecendo. Então, agora eu estou dizendo que isso é estranho, ele está me segurando o meu personal e o meu futuro que ele tem, e agora eu estou de onde é possível, então, o que é ele? Ah, eu também fiz uma tela, eu já fiz aqui, eu já estou me jogando com ele, fiz aqui até o meu pai, agora que eu estou me jogando comigo, então, eu estava muito curioso, eu estava me jogando, achen kiss, eu já fiz aqui, mas que a gente faz o campo agora, Wildengueira, se eu não posso comprobar o seu silicone, eu aumentei o texto, o Realengue de Mbital, ele é umaena de malinka, ele estava da velocidade em bola, ele estava seu페icador requentável É importante a consciência dele que ele faz aí. É importante a consciência dele que ele faz aí. É importante a consciência dele que ele faz aí.